E desculpa o barulho da sister aí, viu? Aí, ó, ela tá fazendo xixi no lugar errado. Aí, ó, ela não está brincando. Para! Não! Ele fica pulando nela, mas tá educando ele. Pra você que acha que precisa bater no seu bichinho, você está muito errado, não precisa. Aí, ó, só quieto, fala brava assim, ó, desobedece. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês, a pedido de vocês, mais um Laura Responde, com perguntas do Snapchat. Então, vamos lá. Tem gente conhecida aqui me mandando pergunta. Adoro, vamos lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês assim. Essa é a reação a conhecer a Mila, por ser menina. Eu sou muito fã dela, eu não conheço de um youtuber. Eu também sou muito safã. Beijo. Tá, vamos lá, Aninha. Um beijo pra você, obrigada. Ela perguntou da Camila Cabral. Nossa, eu fiquei muito feliz. Quem me conhece, quem já me conhecia na época, sabe. Ela sempre foi um doce. Isso que vocês veem no canal dela é um décimo do que ela é. Ela é muito mais especial, muito mais animada, muito mais... E ela é muito verdadeira. Então, os vídeos dela são muito verdadeiros mesmo, sabe? Olá, Ana, agora eu estou indo na faculdade. Você pretende morar em outro lugar ou trabalhar em outro lugar? Eu terminei a faculdade, eu pretendo fazer teste e ir atrás da minha profissão, que na verdade é ser atriz e não radialista. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, todo mundo. Laura, quando você começou o canal, qual câmera, qual iluminação e qual microfone, se você teve microfone no começo, você usou? Eu tenho uma câmera que é a T5i da Canon, eu tenho um microfone acoplado à câmera, às vezes eu faço com áudio do iPhone mesmo, que é muito bom, e eu tenho um softbox, é o que eu tenho de estrutura. Ah, ela está me perguntando sobre o meu livrinho de perguntas, se é bom. A Catarina. É muito bom, pera que eu vou pegar o livro. O livro que ela está falando é esse, que é uma pergunta por dia, e é muito legal, vou abrir aqui em umas páginas que ainda, sei lá, não chegaram. E aí cada dia, por exemplo, 14 de setembro, que foi uma página aqui que eu abri, tá vendo? A pergunta do dia 14 de setembro é quem pode ajudar você. Aí você responde, por exemplo, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020. E depois você compara o que você pensava nesses anos que passaram, sabe? Eu estou amando, é tipo um diário, assim, é incrível. E eu respondo todos os dias, ó. Não sei se dá pra ver, eu respondo sempre. Minha manicure me mandando foto dos esmaltes dela, se toca. Beijo. Oi lá, meu nome é Isabela, e minha pergunta é, quais são os seus três maiores sonhos que você deseja realizar antes de morrer? Beijo. Isa, ela já mandou várias perguntas das outras vezes que eu fazia. Isa, um beijo pra você. Meus três maiores sonhos. Tá, vamos lá. Eu quero trabalhar em todas as possibilidades de atuação, então, novela, cinema, teatro e série. Então, quero fazer, isso é um sonho. O outro sonho é ser mãe, que não pretendo ser cedo, mas eu sonho muito em ser mãe. Eu tenho certeza que eu nasci pra isso. E casar, né? Encontrar alguém, assim. Mas eu não tenho pressa pra essas coisas. Oi, Laura. Aqui é o Matheus. Queria saber se você pretende algum dia morar fora do Brasil. Beijos. Adoro seus beats. Ai, o Matheus fofo. Ele sempre comenta nos meus vídeos. Assiste, ó. Beijo pra você, viu? Obrigada. E se eu pretendo sair do país? Por enquanto, eu não pretendo, não. Então, eu gosto muito do Brasil. Eu gosto de morar aqui. Eu não sei se eu me adaptaria a outro lugar. Quer dizer, me adaptaria, porque a gente sempre dá um jeito. Mas, eu gosto muito daqui. Eu mudaria se eu fosse fazer um filme fora, alguma coisa assim, entendeu? Aí eu mudaria. Mas, se não, eu acho que não. Laura, oi. Tudo bem? Eu sou a Jéssica do canal. O nome dela é Jéssica. Eu admiro muito seus vídeos, seu trabalho. E o que eu queria saber é qual a sua meta para o seu canal esse ano. Qual o número de inscritos que você quer que ele chegue. Queria saber também se você nunca pensou em trazer, tipo, o Luan para os seus vídeos. Porque, como boa parte do seu público também é fã de Luan e te conheceu na época que você gravou o clipe com ele, Você nunca imaginou gravar, tipo, uma entrevista, um bate-papo, uma ida ao show dele, uma ida ao camarim dele? Como é que você tá se sentindo depois de formada? Você vai se dedicar só ao canal agora? Se o número de vídeos vai aumentar? Que você vai ter mais tempo? Quais são os seus planos agora pós-formada? Obrigada, Jéssica. Um beijo. Ela também tá sempre nos meus vídeos comentando. É engraçado que é a galera de sempre aqui. Eu... Minha meta para o canal. Quando eu comecei o canal, eu comecei só por hobby, assim. Tipo, uma coisa que eu amava fazer, eu achava legal, eu adorava assistir vídeos das outras pessoas. Eu falei, vou fazer isso. Foi pura diversão. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com o canal, em... Em... Nada, assim. Mesmo vendo as youtubers e vendo que elas trabalhavam e viviam daquilo, não era o que eu queria. Eu sempre quis ser atriz e fazer disso a minha profissão. E levar o canal como um hobby. Mas, aí já respondendo sobre as metas, eu me formei agora e eu não estou trabalhando, né? E, assim, é engraçado porque o YouTube a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta. Ninguém faz canal no YouTube, faz vídeo no YouTube. Obrigado. Ninguém faz isso. Então, eu comecei porque eu gostava e hoje eu vejo que isso pode ser a minha profissão. Claro, aliado à atuação, porque eu não conseguiria viver sem atuar. Então, eu não conseguiria ficar sem atuar. Mas, gente, vou ser muito sincera com vocês, tá? Papo de amigo aqui, até porque a gente já se conhece há um bom tempo. As pessoas precisam trabalhar. A gente tem que pagar conta. Eu tenho 25 anos e eu não quero ficar dependendo dos meus pais. Eu sou muito, muito, muito grata aos meus pais por tudo que eles me proporcionaram até hoje. Mas, eu preciso trilhar o meu caminho sozinha. Eu preciso um dia morar sozinha. Eu preciso pagar minhas contas. E, pra isso, eu preciso da minha independência financeira. Então, sim, eu estou me dedicando muito mais ao canal. Eu tenho, todo dia, eu fico pensando o que trazer pra vocês de legal. Eu tenho uma lista de vídeos que eu vou gravar, de coisas novas, assim. Vai, sim, aumentar a frequência. A minha ideia é ter, no mínimo, 3 vídeos por semana. Por votação de vocês, seria segunda, quarta e sexta. Quero melhorar o conteúdo. Peço a ajuda de vocês. Comenta aqui o que vocês querem ver, porque isso me ajuda muito. E eu não sei números, assim, até porque eu não tenho ideia, sabe? Mas eu adoraria bater os 100 mil inscritos esse ano. Eu não sei se é possível. Mas eu acho que seria... Porque é o primeiro número, assim, que é reconhecido até pelo YouTube. São os 100 mil inscritos. Então, eu peço muita ajuda de vocês. Compartilhem os meus vídeos. Fala pro amigo, pra amiga, pra mãe. Enfim, é assim que o nosso canal cresce. É graças a vocês. E eu sou muito grata a vocês. Porque se isso pode ser a minha profissão, é graças a vocês. Então, agradeço muito e espero atender as expectativas. E sobre o Luan, gente, eu não tenho... Eu adoro o Luan, eu sou fã dele. Eu acho ele incrível. Acho ele muito bom mesmo. Mas eu não tenho contato com ele. E ele tem uma agenda tão, tão cheia que... Difícil, assim. Poderia, talvez, um dia que eu for num show, mostrar isso pra vocês. Aí, João Marcelo me perguntou... Ai, adorei! Aqui, ó. Ele me mandou aqui no Snap. Ele perguntou, primeiro, se a Jéssica está solteira. Sim, a Jéssica está solteira. Depois, ele me perguntou, o que eu acho de homens usando maquiagem? Vamos lá. Eu acho que, da mesma forma que as mulheres lutam por independência, lutam pra ocupar o mesmo lugar na sociedade que os homens têm, e lutam contra machismo, por que não os homens usarem maquiagem? Eu acho que não tem problema nenhum. Se você se sente bem com isso, use maquiagem. Assim como eu não acho que as mulheres são obrigadas a usar maquiagem. Tem mulher que odeia maquiagem, seja feliz sem maquiagem. E é o seguinte... Ah, você se sente atraída por um cara maquiado? Eu, particularmente, não. Mas, assim como tem homens que odeiam mulheres maquiadas. Agora, eu acho que não tem problema nenhum você gostar e fazer o que você gosta. Aliás, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, porque elas vão ser mais felizes. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Julie Bragança perguntou. Sim, eu sinto muita falta, a falta de problemas que eu tinha na minha infância. Qual o seu batom preferido? Eu tenho dois preferidos. Um é o Faux, da MAC. Ele acaba, eu compro, ele acaba, eu compro, ele acaba, eu compro. Faux. É esse aqui. E o outro batom, na verdade, é uma misturinha, que é qualquer batom vermelho, normal, tipo batom vermelho, de, assim, de bala, né? A gente chama esse formato batom bala. Misturado com o sapatilha da Dylos. Que ele é roxinho, tá vendo? Mas aí fica um vinho lindo, vocês já me viram usando ele um milhão de vezes. Toda vez que eu tô de batom escuro, é isso. A Jéssica disse que quer saber o que eu faço pra cuidar da saúde e manter a boa forma. Quantos quilos você tem e qual a sua altura? Manda beijo, sou mega sua fã. Beijo, Jéssica! Olha, o que que eu faço? Saúde e alimentação saudável. Isso não significa não comer doce, não comer carne. Isso significa ser equilibrado. Então, salada, frutas, carne, doce, mas tudo um pouquinho na hora certa. Mas, sim, eu estou acima do meu peso. Eu tô pesando, acho que, 59. E eu quero emagrecer. Eu quero pesar 56, 57. E eu tenho 1,70m. A Mônica perguntou se eu tenho um crush. Essa vida de hoje em dia tá difícil, viu, meu povo? Esses homens, vou dizer pra vocês. Uma hora eles querem uma coisa, outra hora eles não querem mais. E ela perguntou, pizza ou batata frita? Batata frita, com certeza. Sim. Eu amo pizza, mas é que batata frita é outro nível. Mônica Campos. Perdoaria uma traição? De relacionamento, ela perguntou. Então, isso é muito difícil. Eu já perdoei a traição. O problema de quando você perdoa é que depois você nunca mais retoma a confiança. Esse é o problema. Eu não acho que existe regra, tipo, não perdoe ou tem que perdoar. Se eu conseguir perdoar de coração e continuar com o relacionamento numa boa, tipo, esqueceu, ok, boa sorte. Mas eu acho isso difícil. Agora, se for pra você perdoar e ficar jogando na cara da pessoa, aí é difícil. Porque aí você vai ser infeliz e a pessoa vai ser infeliz. E ela perguntou também se eu desistiria de um futuro relacionamento por medo de sofrer. Eu acho que sim, porque... Quer dizer, não sei. Porque quando eu tô apaixonada, eu não penso. Eu vou me jogando, entendeu? E ela perguntou porque eu sou tão linda. Ai, Mônica, um beijo. Coisa fofa. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Laura Responde. Farei outras vezes. Eu sempre peço as perguntas pelas redes sociais. Ou Twitter, ou Instagram, ou Snapchat. Pelo Facebook, ainda não fiz. Se fosse fazer pelo Facebook. Mas, então, me acompanhe nas redes sociais, que daí você pode participar também. Eu sou Laura Kuczynski, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. Eu vou ficar aqui assim, ó. E daí eu ponho aqui, ó, escritinho. Laura Kuczynski, que é difícil de escrever. Então, é isso aqui. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Snapchat. E no Facebook, eu sou... Na verdade, é uma fanpage. Facebook.com.br BlushBatomBBB. E lá eu também coloco algumas dicas. Faço umas perguntas. Respondo as perguntas de vocês. Enfim. E é isso, então. E ajudem a fazer esse canal crescer. Eu conto muito com vocês. Compartilhem esse vídeo. Se você puder, dá aquele like que me ajuda muito, muito mesmo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Porque daí você recebe os meus vídeos. É claro que eu espero você no próximo vídeo. Beijo. Tchau. E aí... Nossa Senhora. Ai, eu te pergunto. Como é que você mantém a forma se seu pai entra no seu quarto? Com isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui... Isso aqui é... Isso aqui... Isso aqui é triste Eu estava de dieta Aqui ó Vou mostrar pra vocês o que é isso Sabe aquele biscoito japonês Chinês, sei lá, que vende na Liberdade Que é assim, né Esquece esse chocolate, ele é assim É sem bem chama Aí a pessoa vai lá e mergulha no chocolate Isso é muito bom Por que meu pai fez isso? É isso gente, agora eu vou comer, tchau